Te amamos Em teu relevo vamos sempre pôr os pés Sugando forças do teu ser para crescermos e vencermos E solene te erguer, te exaltar Luzeiro sempre será Com teu povo compassível, destemido e espacível Os adicionadores do teu ser Como fará o teu futuro há de brilhar Com caráter bom menino, confiante no destino Tu já és um paladino ilustrado pra vencer Eu sou avermelhado como o sol De rebanhos que passam no arrebol E as águas sobre os lagos dão pureza Ao berço que nos deu a natureza Teus filhos Genipapo dos Vieiras Galardeiam esse trono com fervor Em combates, em debates ou fronteiras Jamais nos levarão com pudor Teus filhos Genipapo dos Vieiras Galardeiam esse trono com fervor Em combates, em combates, em debates ou fronteiras Jamais nos levarão com fervor Jamais nos levarão com pudor Em combates, em debates, em debates ou fronteiras Jamais nos levarão com pudor Teus filhos Genipapo dos Vieiras Teus filhos Genipapo dos Vieiras Galardeiam esse trono com fervor Em combates, em debates ou fronteiras Jamais nos levarão com pudor Mar stops, em debates ou fronteiras Simpsons de um noême Jamais nos levarão com pudor Angais nos levarão com pudor Assター um exercício Obrigado.